Presidente da República, o governo atua executa o orçamento geral-estado Tinarimrua Ruanul Resinhat, do programa Governo União. Primeiro-ministro, Keirala Xanarin Guzmão, informa. Iha reunião de Presidente da República, José Ramos Horta, o governo atua executa o orçamento geral-estado Tinarimrua Ruanul Resinhat, tamba-tama-ona, fulano fevereiro. Keirala Xanarin Guzmão promete. Fulano Março, sei controla a execução, orçamento e recada ao Ministério, tuir programa orçamental. Tamba-nê, membro-governo nebezicuta orçamento, tuir programa. Governo, sei demite e recedia a posição. Eu presidei o nosso uso, como eu não sei. Agora, de janeiro, é fevereiro de ano, agora eu vou ter o orçamento dos Estados Unidos, em programas de belação. E tem que ver com vocês belação também. Amém... que são beguas não a produção de Aihão e a Rai Laran. O Udang ia em novembro, dezembro, e a população começa a preparar a cura de batalha, a cura do mar. E a cura do Udang, afinal, o Udang ia, que não faz tempo, mas mudança não é mudança de tempo a cura do Udang. Não é bem, caro que tinha, tinha, e a janeiro e fevereiro, uma cura, mas tinha ido bem, agosto falha, o Udang falha, o Juíl falha, o Udang falha, e nem mudança não é problema. A Kalian, presidente Guaridesu, o Udang, ia carica ele é uma coisa que não é uma ilícora do Boc��. A gente vai ver que o artículo do Udang se não faz tempo, mas o Burra Cirata Moreira não é igual para a gente. Orçamento Geral Estado TINAM 2024. NB Parlamento Nacional aprova o valor dólar americano bilhão ida ponto cia nulo recém-lima. Manuel Guzmão, Domingos de Deus, BRTL.